depois eu fui pra TV Diário também pra ser repórter, na época era do João Inácio aí eu era repórter, produtora ah, tu trabalhou no João Inácio? Foi o famoso jornal das tigresas tu fazia o que lá no João Inácio? Eu não era a Ellen Tigresa ah, tem história da Ellen Tigresa você lembra? Mas não era eu não eu não lembro, gente, era da minha época da sua, né? gente, eu lembro assim, e as pessoas te confundiam por conta do nome, confundiam só que assim, depois me olhavam, olhavam assim não é, ela não mas alguém, às vezes, me mandava alguma coisa no Instagram, ou até os meus próprios amigos brincavam, né? Falavam ah, a Ellen é a tigresa, mas é que eu não sou a tigresa, a Ellen Tigresa é a outra mas sim, tinha de vez em quando um ou outro que confundia foi um período bem legal, foram quatro anos mas ela fazia o que, Ellen? Tu era apresentadora? é, assim, o João era o apresentador e eu era co-apresentadora que eu fazia algumas locuções, por exemplo Ellen, o que vai ter no programa hoje? Olá, João, olha hoje você vai ver o que aconteceu não sei quem, diz o que, com o Beto ah, era você que fazia essa gente, você é um ícone, viu? Eu lembro eu lembro bem disso outras mulheres passaram, né? Eu lembro que a Natália já fez a Claudinha, que era da rádio também já fez, outras meninas também fizeram essa mesma apresentação mas o seu gereba é, exatamente mas tu era da Verdinhas também, né? não, apenas a TV Diário e como foi a experiência lá da TV Diário? ah, foi ótimo, eu também aprendi muita coisa lá muito do jornalismo também de decupagem de matéria de você fazer produção de matéria lá também eram matérias bem bem de entretenimento eu fui contratada para ser repórter de matérias, tipo, para entrevistar artista para fazer essa questão de entretenimento que era um багé... tem...